Estamos de volta ao vivo, tivemos um probleminha técnico. Sim, a gente está fazendo um melhor posicionamento aqui. Nesse momento temos a presença das autoridades, a professora Rosa, o doutor Marcelo Teixeira. Estamos aguardando que a qualquer momento vai começar a coletiva de imprensa aqui no Santa Cecília. Agora sim, vamos lá. Começou. Com o Mundial de Esportes Aquáticos, que acontece agora no mês de julho, na Coreia. Então, neste Mundial de Esportes Aquáticos, teremos uma seleção brasileira nadando a maratona aquática, nas provas de 5 km, 10 e 25 km, Ana Marcela Cunha. Salve de palmas. Também me apresentando a seleção brasileira, no Mundial de Esportes Aquáticos, maratona aquática, prova de 10 km, Vitor Polonese. Também conhecido como Poca. 10 e 25 km, e corrija aqui o maçotador. Vamos agora para o Mundial de Esportes Aquáticos, da Coreia, mas na modalidade natação. Representando a seleção brasileira, Léo de Deus. Câmeras para ele. Mais um matrame da equipe da Luz Santa, no Mundial de Esportes, da Coreia, André Calvelo. André Calvelo, seu primeiro Mundial, quarto lugar no Mundial Júnior. Jogos Panamericanos de Lima, marcados para o mês de agosto. Ana Marcela, que já vai estar no Mundial da Coreia em julho. Em agosto, vai para os Panamericanos nadar os 10 km e também nadar provas de piscina. Ana Marcela, então, no Sul-Americano, desculpa, Panamericano de Lima. E Gabi Rocato, que nós não tínhamos mencionado, vai estar também no Panamericano, agora em agosto, nadando provas de piscina. Salve de palmas. Também não precisa de apresentação. Fechando o Panamericano, também convido a colonese na prova de 10 km. Certo? Certíssimo. Falamos do Mundial da Coreia, falamos do Panamericano, e agora vamos para o Mundial Júnior. Temos um representante aqui da equipe da Luz Santa, que é Lucas Souza. Alô, Dona Lúcia. Um beijo para você. Seu filho está bem representado. O Mundial Júnior acontece em Budapeste. Desculpa. Não, Mundial Júnior. Budapeste, meu amigo. Budapeste. Conosco também, Vígula Santos, que fez o melhor tempo do mundo agora em 2019, acabou de fazer esse melhor tempo, uns 50 metros, e assumiu o topo do ranking mundial nesta modalidade. A maior injustiça que a CBDA cometeu é não levar esse cara. Fechando a mesa, Henrique Figueirinha, que acabou também de conquistar o vice-patuado do Panamericano. Em março, Henrique Figueirinha. A nossa mesa também é composta pelos técnicos Márcio Latuf e Gerson Pazian. Márcio, que vai acompanhar também o Lucas. Esse é Márcio Latuf, um dos melhores técnicos que o Brasil já tem e terá. Merecia uma vaga na CBDA, né, gente? E aí está Gerson Pazian, câmera 2, por favor. Então, vamos abrir aqui a oportunidade para que os nossos colegas possam fazer as perguntas. Por favor, identifique-se, seu nome, nome do rito, e pode fazer as perguntas. Vamos começar, para o que interessa. Lembrando que estamos ao vivo, são 10, 11 horas. Bom dia a todos, Anderson Fimino, canal Seus Forças. Eu queria perguntar para ela, Marcelo, ela até postou no Instagram, se não me engano, a coisa da, depois de alguns dias, competições, a hora da volta para casa, como é que é dar essa reenergizada? E você falasse da disputa nos Estados Unidos, né, que você foi lá convidada pela participada seletiva americana e ganhou da Ashley Tuchel e da Harley Anderson. Como é que foi para ti essa experiência de chegar lá e estragar a festa da segunda casa? Primeiramente, bom dia a todos. Assim, é sempre bom estar voltando para casa, estar aqui, depois de quase três semanas fora, porque pelo menos duas semanas em casa, e no ano, o ano, o dia é sempre bom. E, no geral, dessa viagem, como eu falei, de ter ido dos Estados Unidos, ter nadado para as duas provas do nacional deles, que sempre é muito forte, era seletiva para o campeonato de futebol também, então as promocidas estavam, assim, a 100%. E para eles, além de ser seletiva para o futebol, já era seletiva para o Panamericano, seletiva para o Université, seletiva para o Mundial de Jogos de Juávia, então, assim, tinham muitas seletivas na mesma contribuição, né, então, era uma pressão realmente muito forte, e decidiram os próximos dois anos, eram os americanos. E acho que eles se arrependeram um pouco de terem deixado, tanto eu, o feminino, como o Gregório, o masculino, e a gente terminou. O Gregório terminou ganhando as duas provas, eu ganhei uns dez, cheguei em cima, na noite, peguei no mundo cinco. Ter o E-Test é muito bom, mas a Ray Anderson foi medalha de prática dos Jogos Olímpicos de Londres, então, estar podendo vencer sempre uma medalha de Jogos Olímpicos, acho que é uma sensação diferente, é sempre gostoso. E o mais importante foi ser de lá e direto, para as Gélias, para que eu encontrei o Victor também, e a gente pôde nadar a etapa de Copa do Mundo, a gente chegou antes de ontem, e o resto estava muito bom também, eu fiquei na segunda colocação, com uma bachada de mão, e eu sigo liderando o mundo mundial, com 1.500 pontos, e em segunda, tem três pessoas empatadas com 1.150. Então, a gente está focado no mundial, mas a gente com certeza está fazendo também a oportunidade. O que eu queria saber de você é em que fase que estão os treinamentos? Quando você se reúne com esse time para planejar competições tão importantes, como é que você planeja o treinamento? Como é que é daqui para frente? Com a palavra, o próprio. A gente acabou levantando uma competição muito importante para a gente, que o Maria Ligue, que nos trouxe essa coletiva aqui com todos esses atletas aí, a gente não tem do que falar, do desempenho deles, e a gente fez uma retomada, uma semaninha ali mais de leve, e a gente fez uma retomada de trabalhos, dos trabalhos, e agora estamos numa fase em que a gente está tentando fazer um pouquinho mais de volume para entrar no específico na semana que vem. Então, essa fase é uma fase mais dura, uma fase que estão trabalhando durante, vocês viram hoje, na piscina, durante duas horas, duas horas e meia, mais o trabalho fora d'água, mais a tarde, mais uma hora e meia de trabalho também, para que a gente possa chegar nessas competições aí, acabar fazendo bonito, não só para a Unissandra, mas para o Brasil todo. Bom dia, eu vou perguntar para quem quiser responder, nós estamos há pouco mais de um ano das Olimpíadas de Tóquio, como ter essa preparação, a partir de que momento desse ano, Tóquio começa a ser a prioridade? Bom, só para entender, a seletiva brasileira para Tóquio, abriu de 2020, é uma só, não tem duas, e a seletiva para maratonas aquáticas, é esse que me ama agora, então, o mais importante, a seletiva de maratonas aquáticas, eu acho que é a mais difícil, porque o atleta tem que chegar no Mundial, e está entre os 10 primeiros, se calhar de um país, não tiver dois, nem um atleta entre os 10 primeiros, ele tem mais uma chance na repescagem, então, a maratonas aquáticas, agora na Coreia, e a natação, em abril de 2020, mas, já todos estão ligados, nesse momento, que é importantíssimo, você está, numa seleção, porque dentro dessa seleção, que estão formando, formadas, tem algumas preparações, que são importantíssimas, são competições, como o Mare Rosto, que são três competições seguidas, que a seleção brasileira, está naindo, e também, o Sete Cori, e o Open da França, que é uma outra competição, que são competições importantíssimas, para que o atleta, verifique, como está o seu estado, até o Campeonato Mundial, a partir daí, do Campeonato Mundial, acho que a preparação, já começa direto, durante 12 meses, a gente, a FINA, tem 12 meses, você pode, estar dentro desse índice, só que no Brasil, não adianta você, chegar em dezembro, fazer o índice, o melhor tempo, possível, e chegar em abril, e não conseguir essa vaga, porque a vaga, são o índice, ou dois anadores, por provas, o índice, o atleta tem que fazer, e dois anadores por provas, se sim, fizer o índice, o primeiro, o segundo, que vão, ok? Próxima pergunta, Bom dia a todos, Paulo, Blancosport.com, o celular digital, minha pergunta vai para a Marcela, você já está com seus 27 anos, e hoje vem, vai fazer 28, não é? Você chega a ser um pouco pressionado, pelo fato de, Tóquio 2020, poder ser sua última chance, de olimpíada? Não, acho que, eu não acho da minha idade, porém, a propriedade é como, 34, 33, 33. Então, acho que, termina sendo, um jeito de, você saber, que você pode, sim, chegar, acho que, dependente da sua idade, tem como objetivo, uma idade, dependente, se eu tenho 27, 28, ou dois, você, seria 2024, se eu vou ter 36, 2028, eu acho que, só os meus resultados, o meu desempenho, vai me dizer, se é hora de eu parar, se é hora de eu continuar, se eu vou ter mais uma chance, e mais duas, eu acho que, só o tempo, eu vou ter, é, para eu dizer isso. Será agora, será agora, a minha vez de perguntar? Bom dia a todos, eu sou o Alvaro Marvosa, com a Mila Flávia, com a Ponto Net, Rádio Júlio Esporte. Minha pergunta é para o Léo GDX, Léo, agora há pouco, foi indeferida, a liminar que você fez, é, por causa, daquela polêmica, da convocação dos jogos pan-americanos, então, gostaria de pedir uma explicação, é, quais foram os motivos, e o que você, vai fazer depois, isso que você vai falar, vai dar um dia, é, primeiramente, primeiramente, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, eu acabei de receber, essa notícia também, que a liminar, ela foi revogada, e, com razão, mas, como assim, com razão, a gente, para explicar, para as pessoas negras, que, que não, não estão a par do assunto, é, hoje, era o dia limite, para a confederação, está escrevendo, colocando os atletas, que vão participar, dos Jogos Panamericanos, ou seja, é, o Brasil, ele tinha, ele tem, 36 vagas, para ser, para, para comporem, para os atletas, comporem, a seleção brasileira, dessas 36, 18 são homens, e 18 são mulheres, como, o presidente do STJ, meu, o doutor Chino, ele tinha dado, o mandato de garantia, para mim, ele tinha, suspendido, a convocação, do atleta, de, de dois atletas, né, e, e, isso deixava o Brasil, apenas, com 16 vagas, e não, 18, logo, prejudicando, a confederação, o COBE, toda, toda a delegação, e, o meu intuito, meu intuito, nunca foi, prejudicar, ou a seleção, ou ninguém, mas, sim, fazer jus, o meu direito, de estar sendo julgado, de igual para igual, num critério, que a CBDA, estipulou, de simpate, e ser julgado por aquilo que está escrito, que é o que está valendo. Então, eu acho que, essa revogação do mandato de garantia, foi o mais acertado, do doutor, Kishino, para que o Brasil, pudesse escrever, sim, os 18 atletas, da seleção, mas, essa, essa entry list, que é a data, que fecha o número de atletas, terminava hoje, mas, nos critérios do Pan-Americano, a gente tem até dia 6 dos 6, ou seja, temos até dia 6 de junho, para julgarmos, para decidirmos, quem vai, vai ocupar, a vaga, que o Brasil já colocou, já inscreveu. Então, muitas pessoas, poxa, Leão, revogaram, caralho, foi a coisa mais acertada, que o doutor Kishino fez, porque ele pagou o time, que o Brasil, vá com os 18 atletas, e mais uma vez, frisando, o meu intuito, em momento nenhum, é prejudicar a seleção brasileira, mas sim, fazer juiz do meu direito, que foi, o que a própria CBDA, falou comigo, Leão, se você acha, que você está sendo injustiçado, vá atrás dos seus direitos, e assim, eu junto com o meu clube Unisanta, a gente está fazendo isso, e, de acordo com o que está escrito, de acordo com a justiça, e, totalmente, ligados no que está escrito, da forma com que a confederação, estipulou os critérios de convocação, e de desempate, para compor, compor os jogos para os americanos. Um abraço para o Fábio Cremonetti. Próxima pergunta. É, ele falou bonito, mas qualquer coisa, estaremos falando também. Qual o pedido do Câncer, também da pergunta do Baudet, do Flamengo Apático, por conta dessa liminar, tanto o Leonardo Santos, e o John Vilaio, também foram desconvocados. Você acha que ele pode criar uma racha, já que os dois são, como se esses companheiros de seleção mundial? Então, é Paulo, né, então, Paulo, primeiro, eles não foram desconvocados, eles foram suspensos. Eles estão convocados, eles estão suspensos. e, com essa revogação, eles voltaram a compor a equipe, onde eles estavam suspensos, e agora a equipe está com os 16 atletas. Aí você fala, é, 18, desculpa. Aí você me pergunta, será que cria uma racha entre os atletas? Eu, como fui presidente da comissão de atletas, eu sou o primeiro a estar defendendo os atletas e dizer assim, se você acha que você está sendo injustiçado, tem que buscar os seus direitos, que temos hoje o STJT, a justiça desportiva. Então, se você acha que você está sendo injustiçado por uma convocação ou por qualquer outro motivo, pela sua confederação, você tem que ir atrás dos seus direitos, doa a quem goer, magoa e a quem magoar. Por mais que eu me sinta muito triste por ser colegas de seleção, o Léo é um amigo que eu tenho, que estuda junto comigo, a gente se vê quase todo dia, está tendo que inserir-nos nesse contexto por uma causa que é do atleta Leonardo de Deus contra uma decisão tomada pela Confederação Brasileira, você está tendo que envolver duas pessoas que não tem nada a ver nisso, mas você está fazendo jus ao seu direito e eu não estou fazendo nada do que a Confederação me mandou fazer. Vai atrás dos seus direitos. Se você não acha certo, vai lá e procura. E foi o que eu consegui ao pé da letra. É o que eu estou fazendo. Então, se qualquer outro atleta que hoje, por mais que eu me coloque na pele deles, eu ficaria chateado, mas hoje, com os meus 28 anos de idade, meu bicampeonato para a meia fizeram duas Olimpíadas, finalista de Mundial de Piscina Longa, eu chego e falo assim, poxa, eu já tenho um discernimento de entender que isso não é nada pessoal. Se eu estou fazendo um juiz ao meu direito, aí eu pergunto, Ana Marcela, se fosse com você, você não fosse convocada por um critério que não está escrito, ou melhor, não está elaborado com o que a CBDA está defendendo e eles te deixassem fora de disputar um tricampeonato pan-americano, você tem uma competição que fez o seu nome e você acreditar, o seu clube acreditar, os seus advogados acreditarem, ler o que está escrito e falar assim, o direito é seu e não com outro atleta. Eu pergunto para qualquer um atleta que esteja aqui nessa bancada, o que vocês iam fazer? Vocês iam deixar, não, tudo bem, a confederação decidiu isso, eu vou acatar. Então, por mais que eu ganhe ou perca, o meu intuito, eu quero mostrar que a confederação, ela tem que entender que a gente não vai mais fazer o que ela impõe. A gente tem os nossos direitos e a gente vai lá atrás dos nossos direitos, independente dela falar ah, isso é certo e isso é errado. Não, não é assim que funciona. Entendeu? Então, isso está servindo não só para buscar os seus direitos, mas como uma mensagem para todos os atletas numa atletação brasileira. Sim. Obrigado. Próximo. A pergunta para o Nicolas. Nicolas, você está com 39 anos, não é? 38? Não precisa falar. 49. Como é que é para você estar no auge ainda em uma categoria que é de velocidade com essa idade? Você tem algum paralelo na história de alguém que com a tua idade tenha estado no estágio que você está? não, na realidade, hoje, o atleta mais velho, mais veterano da natação mundial, a conquistar a Natal em campeonatos de alumínio mundial, se financiou por um resultado que eu tive agora que foi o grande resultado da carreira, eu acho que o que é mais difícil é estar com 39 anos nadando as provas da Ana Marcelo. Isso daí é uma coisa que eu acho que para o bom, sempre a gente não vai ver do mundo isso. Ou de repente para a Ana da Ana em 39, mas eu acho que o trabalho de casa eu faço, a tarefa e tudo mais, o único controle que eu não tenho é até quando o meu corpo vai responder tudo que eu estou tentando, almejando, nada mais rápido, principalmente, a parte mental, é tolerar isso. e os desafios que eu tenho em mente, então eu fui campeão mundial, o recorrido mundial no ano 25, agora o objetivo é ser recorrido mundial e campeão mundial na prova de 50 metros que eu vou ler na longa, isso eu digo para esse ano, então eu tenho algumas competições aí, o Mareloz, o Monsetico, também, que eu fui convidado a participar, todas as etapas da Copa do Mundo agora também, eu fui convidado, então esse ano é o ano que eu ainda vou investir nessa prova e falando um pouquinho do ano que vem, é uma prova que não é olímpica, todo mundo me questiona isso, então eu sentando com o meu treinador a gente decidiu que a gente vai treinar também para o 50 nível que é o ano que vem, que é a prova, a minha prova original da minha carreira, ao longo da minha vida, foi o 50, essa do Rio, foi na primeira do Rio de Janeiro, eu nadei essa prova, em 2012, eu nadei 400 nível e o objetivo é voltar para essa prova para 2020, com 40 anos eu consigo essa linha de vida. Pode passar. Eu quero perguntar para o Victor, o que que espera desse período de treinamento nos Estados Unidos, vão ser 21 dias, né, o que que isso vai te beneficiar, pensando nas próximas competições? Bom, vejo um bom dia a todos, não vai ser o meu primeiro treinamento em altitude, eu tive a primeira vez nos Estados Unidos, eu já fiz quatro vezes desse tipo de trabalho, e é um trabalho que a gente ganha bastante, primeiro que são 21 dias lá focados em treinamento, então, de manhã de tarde e de noite, treino, não tem muita atividade para fazer, é um trabalho que a gente acaba ganhando muito, porque a gente consegue focar exatamente naquilo, né, aqui eu tenho a questão da faculdade, eu tenho as atividades em casa, né, vai ser um período muito importante desses 21 dias nos Estados Unidos, e a gente está esperando a confirmação se isso realmente vai sair, né, a gente recebeu uma notícia agora nesses dias aí, que, talvez, não esteja certo ainda, né, e vamos aguardar a decisão da CBDA, mas é um treino, um período de treino muito intenso lá e ganha muito bom, eu já tive várias experiências muito positivas com esse tipo de trabalho. Novamente, eu vou perguntar. Minha pergunta agora é para a Gabi Goncato, Gabi, tenho reparado que você tem feito mais competições que a maioria de algumas nadadoras, e também se sabe que a natação brasileira, feminina, não está lá, essas coisas como vimos no troféu Brasil Maria Lente. Então, a pergunta é, se o Alex Pucciotti tem falado isso, competindo mais, se vêem melhores resultados? Bom dia, Fábio, bom dia a todos. Primeiramente, claro, não é que a natação merguleira com menina, a gente não pode generalizar, a gente está aqui na vida com a Ana Marcela e não tem nem o que falar dela, e assim, é lógico, se você tiver investimentos, se mais atletas, mais atletas mulheres estiverem competindo com mulheres de fora, vai ter um resultado melhor com certeza, e eu agradeço pelas palavras, e estou treinando bastante com todo mundo para representar da melhor forma. Então, eu acho que sim, se a gente competir mais fora com as mulheres de fora, vai ser bem melhor, com certeza. e acho que é isso. Beleza? Bom, a pergunta vai para o Lucas, Fabiano Romas, da Santa Cecília TV. Lucas, você é o mais novo aí da mesa, quero saber se aumenta a responsabilidade ou se é espelho para você, ver uns caras como esses. E eu queria que você falasse um pouco também das duas competições que você tem pela frente agora, se não me lembra, você está em bacana o dia 18, é isso? Bom dia a todos. Bom, estar na mesa com esses caras aqui não é coisa fácil não, viu? É o Nicolau ali, meu maior ídolo, assim. E, sim, eu vou dia 18 para o Mundial Escolar, vai ser no Rio de Janeiro esse ano, e as expectativas são boas, 50 semestres livres, vamos trazer essa medalha aí para casa. E também tem o foco principal que é o Mundial Júnior, vai ser na UBIA, estou muito ansioso para ver como vai ser essa nova geração aí da natação, e estou muito animado. Vamos ver se a ver na próxima pergunta. Adorado. Só liga o microfone, amigo. Oi. Adorado. Não dá para o Calvelo. Calvelo, você tem que dar uma categoria dos jogos da Unisanta também, estamos aí em meio aos jogos, além da natação, você também ganhou na praia, não queria que você falasse um pouco disso. Como é que foi que você começou a jogar tamborel? Som. Bom, primeiramente, é uma honra estar aqui, gente pequeno, teu sonho estar nessa mesa, eu sempre ficava sentado ali, olhando vários, vários nombres passando por aqui, Santana, Felipe, e rolar o Ana das antiga, e... nas vezes, acho que quando eu tinha 14 anos, eu me convidava para sentar aqui, então é uma honra estar aqui, e... esse negócio aí da praia, acho que o Márcio nem sabe, eu jogo desde pequeno, eu praticava muito esportes, na natação, eu tenho idade na natação, com 14 anos, que eu vou competir, o Flávio Antunes, que é comentarista aqui da Unisanta, ele ensinou a jogar tamborel, desde pequeno, então, o filho dele, que é o Felipe, faz seu transferto também, é galopla, desde pequeno, na praia, e aí eu já dei um treino, eu acordei 5 da manhã, para ir na praia, e a gente fez o nosso papel, eu jogo, eu jogo bem até, para quem é nadador, e eu fiz nadador aqui, tudo duro, não vai nada, e... Pô, é uma honra, eu ganho a tamborel, também, vai do que eu... Ai, 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 bom, vamos lá, a minha pergunta agora é para o Gerson, já que ele não respondeu nenhuma, Gerson, o time da Unisanta, tem, é, tido, colocações mais modestas, nesse ano, comparado, a 2017, mas, haverá, nas pratas da casa, alguma expectativa, além dos, do André, do Lucas, alguma expectativa de voltar ao top 3, de alguma competição nacional, nos próximos anos? bom dia, com certeza, né, a gente sempre busca um resultado melhor, a gente procura fazer o melhor na categoria de base, e, bem em cima também, a gente continua trabalhando da melhor forma possível, a gente entra em todas as competições para ser o melhor, a gente não entra em competições para perder, e aí, no dia da competição mesmo, a gente vai saber qual é o resultado que vai acontecer, mas, a Unisanta, sempre está aí nas convenções, vai pensando melhor e sendo melhor, né, então, com certeza, aí, já, sempre, todos estamos, não, entre os melhores, há anos, né, então, com certeza, aí, o objetivo da Unisanta é sempre estar nessa lei, é sempre ir dos melhores. E, Paulo? Bom, pelo que parece, nenhuma pergunta a mais, acho que tem, não, minto, tá? Na pergunta vai para o Renato, se você, no conflito progresso de saúde, você acabou não disputando, o Marialink, também, que foi com as condições ideais da, seu, da etapa, eu queria saber, como que você está seguindo agora, que falta, né, para vocês chegarem ao seu 100%, né, se já está melhor, que, como que está se fazendo. É, tive um pequeno problema de saúde, eu tenho contos para o Marialink, com decisão, o PEC, em Canela, a gente preferiu, o Marialink, eu não tinha condições da noite, de soltar o meu melhor resultado, e, a gente fez um período de readaptação, e já voltou de forma intensa, os treinamentos. É, certamente, em sério, eu não fui o Renato, tá, foi o resultado, a gente estava espelhando, quando a gente passou o objetivo de aula, mas eu acho que a gente está seguindo o caminho certo, a gente mostrou, algumas vezes, que o trabalho tem sido bem feito, e a gente já voltou dos 100%, né, a gente está com carga alta de treinamento, tanto dentro, quanto fora d'água, e a gente avaliou coisas muito positivas nessa etapa, a gente vai continuar esse trabalho, visando o Mundial, e com certeza, vamos ter outro grande resultado lá. Olá, queria fazer uma pergunta para o Figueirinha, nas Olimpíadas, na Unicentia, foi considerada, é a, o clube, né, do mundo, referência em maratona aquática, porque levou duas atletas, é, o único que levou duas atletas em maratona, como é que você se sente, integrante desse clube, nessa modalidade? Bom dia, é um prazer estar aqui, né, é, eu curto bastante experiência de treinar para o Vitor, né, que é um cara mais sério, eu tenho bastante experiência, me ensina bastante coisa no dia a dia, e, eu tenho trabalhado bastante, né, tenho evoluído, e espero estar em breve, participando de, competições ali, meio internacional, e sempre proibindo aí. Afonso, da LG Esportes, pequenininha, continuando com você aí, na roda, aqui, qual a experiência, a emoção de você, conseguir o seu resultado, brilhante, seus passos para o futuro, e você tem, pensa já em desafio, ano que vem, para Tóquio, alguma coisa ou não? É, vamos lá. Eu sei que está muito em cima do Mundial, é seletivo, mas, pelo menos, você já pensa na Olimpíada, a partir de quando, né? então, é uma coisa que a gente sempre sonha, né, eu acredito que, seja um pouco distante ainda, pela, pela minha idade, o pessoal está um nível, um tanto acima, mas, sonho bastante com isso, tenho feito o meu máximo, né, e, acredito que, tive algumas competições boas, esse ano, o Sul-Americano de categoria, fiz, fui segundo na prova individual, e primeiro no pesamento, no Marialente, não nadei tão bem, a prova de 5 quilômetros, mas, obtive um resultado bom, até na piscina, então, mostra que o trabalho que a gente está fazendo, tem, tem dado um resultado positivo, e, e da Olimpíada, né, tem o lance que o Marcio explicou, sobre a vaga, se algum do, um abraço para o senhor, e parabéns para o Patrick, companheiros, né, como o Vitor, ou o Alain, conseguir a vaga, é, não tem mais a, a oportunidade de disputar, então, por um lado, eu torço, né, para ele conseguir, e por outro lado, a gente também, pensando no nosso, né, é isso aí, então, se tiver a oportunidade, a gente vai, vai batalhar, né, quem sabe, vai tirar madeira aí, peraí, não ligou ainda, não liguei, novamente, para o Figueirinha, Figueirinha, visto o seu bom resultado, do sul-americano, você acha que, enfim, você pode ser um nome, para a natação, de águas abertas, masculina, brasileira, voltar a ter os mesmos patamares, de 2014, 2015? Bom dia, Flávio. Bom dia. eu tenho progredido bem, nos últimos anos, a maratona, eu tenho feito uma subida crescente, assim, né, eu não melhorei do dia para a noite, então, eu acredito que eu tenha uma base boa, para continuar progredindo, eu sei que ainda tenho, tenho que melhorar bastante, algumas coisas, tenho, tenho aniversários bons, né, mas, eu acredito que, em curto espaço de tempo, eu esteja ali brigando, realmente, com os melhores do Brasil, os primeiros. Bom, pelo que parece, nenhuma pergunta, agora, vamos falar como, de uma forma muito rápida, vamos ver o doutor Marcelo, que chega. É emocionante, como dirigente, de uma instituição de ensino, ver, uma bancada como essa, porque, os resultados, alcançados, por uma instituição de ensino, no Brasil e no mundo, é uma referência, que poucas, fazem no Brasil, uma pena, porque, se nós tivéssemos, mais escolas, que desde a base, vocês notam aqui, os pronunciamentos, de muitos dos nossos, os nossos, os nossos, os nossos, os nossos, os nossos, todos os escolares, e ao, estudarem, se dedicarem, ao esporte, poderem alcançar, resultados, tão expressivos, a níveis, nacional, e internacional, é, realmente, para o Mi Santa, um motivo, de, celebrar, de comemorar, por isso, a gente, cumprimenta, a toda, a comissão técnica, aqueles, que estejam aqui, presentes, estão também, professores, na nossa, batéria, também, membros, das nossas, equipes, multidisciplinares, igualmente, outros, treinadores, que estão, também, dando as orientações, para os nossos, atletas, para conseguirem, somar, todos os esforços, nesse planejamento, que é um planejamento, de união, de forças, para que a gente, consiga alcançar, e continuar, indo aos nossos, objetivos, o Santa Cecília, há muito tempo, vem, figurando, entre, os melhores, não clubes, mas, entre as melhores, entidades, sendo a melhor, instituição, de ensino, do Brasil, em termos de resultado, e de revelação, assim, estar, entre o top five, brigando, entre os três melhores, quarto, quinto, mas, o fundamental, é, nós, verificarmos, esses atletas, brilhando, individualmente, que é um esporte, muito difícil, não é um esporte, coletivo, é um esporte, que, requer, realmente, muita dedicação, muito esforço, ao vermos, um atleta, quase, com seus 40 anos, e ver outros tantos, com seus 16, 17, 18, e muitos outros, aí na piscina, com seus, 8, 9, 10 anos, que se espelham, exatamente, nesses meninos, nesses atletas, nesses aradores, como muito bem, disse o Lucas, como também, comentou o Palvelo, que, eles sonhavam, um dia, ao estarem aqui, de poderem sentar, nessa bancada, temos certeza, que tantos outros, que estão lá, veem esses resultados, a briga, e a luta, pelos direitos, dos atletas, que, de uma forma, correta, de uma forma, ética, séria, assim como, a Unisanta, está ao lado, do Léo, estará ao lado, de todos, aqueles, que, estejam, brigando, por critérios, técnicos, e merecedores, nós, estaremos, sem dúvida alguma, entre os melhores, no Brasil, e no mundo, e, aproveitando, essa plateia, selecionada, eu queria, também, uma saudação, uma referência, especial, ao nosso, grande campeão, Carlos, Farrinberg, aqui, presente, também, e, presidente, os atletas, para o índice, brasileiros, e, também, lutam, por medalhas, a nível, internacional, e, finalizando, também, cumprimentando, aos nossos pais, aqui, presentes, que, são os alicerces, principais, dos lares, consequência, dos nossos, trabalhos, eu, desafiei, nos jogos, da Unisanta, e, mais recente, não foi nos jogos, foi no torneio interno, que, levou, o meu nome, eu, desafiei o Lucas, né, para fazer um tiro, de 50 metros, eu, estou desafiando, essa bancada, também, não é, Marcio, a qualquer momento, a também, fazer um tiro, de 50, porque eu tive, tive que segurar, um pouco, porque eu estava chegando, e eu segurando, para o Lucas, tentar chegar, mais próximo, não é, e, por sinal, nadei, quase 50 metros, por baixo d'água, não é, Marcio, só por baixo d'água, para tentar, ter competitividade, com o Lucas, então, desafio, a qualquer um, aí, da plateia, ou dessa bancada, a fazer um tiro, de 50, na nossa próxima, competição, de arma, parabéns a todos, saldo santo, temos mais, alguma pergunta, não é, vamos fazer uma foto, quer falar, por favor, vamos lá, desculpa, já estava todo mundo, não, não, eu estou aqui, é, as palavras, que o, o Tomás Sato Teixeira, falou aqui para a gente, por mais que elas sejam, é, ele é o pai, ele é o nosso pai, não é o pai da, da casa, e, mas, tem muita, muita verdade, muita serenidade, e, muita emoção, e, tudo que ele falou aqui, eu gostaria aqui de estar agradecendo, porque, eu já passei por vários clubes, várias entidades, e, eu vejo, o carinho que o senhor carrega, durante esses anos, todos investindo, nos esportes aquáticos, e eu, como fui, presidente da Comissão de Atletas, não enxerguei, instituição, educacional, nenhuma, e, em muitos clubes, por onde eu, eu tive o, o prazer de acompanhar, e de ver de perto, a gente não vê o investimento, o comprometimento, isso aqui que a gente está fazendo, o presidente da, da, da Unição da Santa Cecília, aqui com a gente, numa coletiva de imprensa, com os atletas de natação, isso é muito difícil, então, eu me sinto, é, agradecido, eu me sinto, blindado, e eu gostaria de agradecer, não só em nome, do Leonardo de Deus, mas em nome, de todos os atletas, e, deixo até um pedido, para, quem está gravando, para todos que estão, aí, o doutor Marcelo Teixeira, sirva de exemplo, por, é isso aí, vários outros, empresários, o presidente, tivesse a mesma conduta, é, os mesmos ideais, o esporte brasileiro, não só na natação, mas o esporte brasileiro, em si, estaria onde, os grandes, as grandes potências, chegam, os Estados Unidos, Canadá, Austrália, então, a gente tem potencial, sim, a gente só precisa, de mais pessoas, acreditando, que eles, que eles são capazes, de fazer, o esporte brasileiro, evoluir, então, eu queria agradecer, aqui, o Marcelo Teixeira, eu queria agradecer, ao Missanta, a professora Rosa, ao Márcio, ao Gerson, a todo mundo, é, o mais importante de todos, o meu pai, a minha mãe, que foram quem, que me deu a educação, e quem me botou na trilha, do esporte, então, muito obrigado, a eles. Sábias faladas. Estou ouvindo vocês, para uma foto, aqui à frente, por favor. Encerramos, aqui, esta live, vamos tirar a foto, oficial, mais tarde, estaremos falando, sobre esta coletiva, no, familiaquática.net, abraço.